Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem, como vai a sua vida? Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder o que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não sei você Falta você Não tem seu cheiro No travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Falta você Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro Não tem seu cheiro Não tem seu cheiro No travesseiro Não tem seu cheiro Tudo bem, como vai a sua vida? Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder o que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa É só trabalho, volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro Não tem seu cheiro Não tem seu cheiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Não tem você Falta você Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você Não tem você Falta você Não tem seu cheiro No travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Falta você Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem, como vai a sua vida? Tchau 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 Tchau